Chipala Pala Info, edição 25 de julho. O distrito de Chico Alacoala, a norte da província de Gaza, poderá em breve exportar castanha de caju para os mercados da Nova Zelândia e dos Estados Unidos da América no âmbito de uma iniciativa de jovens locais que decidiram apostar naquela cultura de rendimento. Trata-se de um projeto de capitais privados, mas que se encaixa nas políticas do governo para fomento da produção da castanha de caju como cultura resiliente e de rendimento. Moçambique disse ao Conselho de Segurança que o país prioriza áreas como estabilização, ação pelo clima e segurança durante o debate Inteligência Artificial, oportunidades e riscos para a paz e segurança internacionais. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Manuel Gonçalves, disse que estas ferramentas podem ajudar a evitar mortes e recrutamento de jovens para o terrorismo. Os países de baixo rendimento ainda estão abaixo dos níveis de vacinação infantil alcançados antes da Covid-19, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Em 2022, foram 14 milhões e 300 mil as crianças que não receberam nenhuma dose. No ano passado, mais de 4 milhões de crianças alcançaram os serviços globais de imunização graças aos esforços feitos pelos países para colmatar o retrocesso histórico na imunização causada pela Covid-19, avançam o comunicado conjunto da OMS e da Unicef. Sabia que o ovo é considerado o segundo melhor alimento do mundo? Alguns especialistas afirmam que o ovo é o segundo melhor alimento do mundo, perdendo apenas para o leite materno. Depois, aumenta a produção do hormônio responsável pela queima de gordura. Os ovos possuem também uma ampla variedade de nutrientes que são importantes e necessários para o corpo humano.